Mãe é mãe, amor pra sempre. Mãe drasta é presente que chega de repente. Bisa-mãe é mãe com três gerações de histórias pra contar. Irmãe é quem já sabe cuidar, mas ainda gosta de brincar. Multimãe é uma só, com multicolos. Mãe-mãe são dois colos de mãe, numa família só. Os formatos mudam, o amor não. Toda relação é um presente. Natura. 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 Natura.